Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trago mais uma receita deliciosa para vocês Um macarrão feito em uma panela só, isso mesmo minha gente, macarrão super cremoso Delicioso, vai creme de leite, vai bacon, queijo, calabresa O que vocês quiserem colocar vai nesse macarrão e muito, muito mais Fica cremoso, delicioso, uma opção fácil de janta, de almoço de domingo De almoço de qualquer ocasião, para você fazer rápido Em pouquíssimos tempos, 15 minutos, 20 minutos no máximo, está pronto Então eu espero de coração que vocês gostem do vídeo Se você gostar, já sabe, deixa muito like, se inscreve no canal Não sai do canal sem se inscrever Pega o link desse vídeo e envia para alguém que você sabe que ama cozinhar Que gosta, né, desse mundo de culinária Então envia o link desse vídeo que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar, tá bom? Compartilha também no seu grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook Para você me ajudar a alcançar mais pessoas aqui no canal E é isso, vamos lá para mais um vídeo Roda aí a vinheta Ok, primeiro vamos iniciar com o recheio, né? Os ingredientes, eu vou mostrar tudo em vocês o que eu vou utilizar Lembrando para vocês que isso aqui é tudo opcional Vocês podem colocar ou não colocar E também podem acrescentar outras coisas Aí eu vou usar o presunto Tá assim, em fatias, mas eu vou cortar quadradinho Ou então assim, de tirinha Aí tem aqui queijo Esse queijo coalho, né? Queijo desse branco Isso aqui, ó, minha gente, é bacon Tá? Esse pedaço de bacon eu vou utilizar também no recheio E meio gomo de linguiça calabresa Tá certo? Aí aqui tá o nosso macarrão Aí de temperinhos, ó Eu vou usar tomate Meia tomate Meia cebola Aí também eu vou utilizar coentro Não tá aqui, mas eu vou utilizar coentro Aí eu vou botar, ó, cominho Coloral Orégano E aquele meu temperinho Que vocês sabem que eu gosto muito, né? Que é de várias ervinhas misturadas E sal e etc Também eu vou utilizar, ó Pro molho, né? Creme de leite Vou usar também um sazon aqui Como temperinho, ó De carne Creme de leite pro molho Vai ser creme de leite E molho de tomate Eu tô aqui com esse Esse aqui tá quase cheio Esse aqui tá quase acabando Aí eu vou botar os dois Vou juntar Tá? Molho de tomate Então esses aqui os ingredientes Pra o nosso macarrão aí Delicioso e rápido e fácil de fazer Aí eu vou picar Agora eu vou picar tudo Vou refogar Né? E vocês vão vendo aí O passo a passo Olha aí só, minha gente Aí aqui eu já piquei A cebola A calabresa E aqui o bacon Eu já vou dourar, né? Vou iniciar dourando O bacon Com a calabresa Depois eu vou acrescentando A cebola Vocês vão ver aí É... Eu não vou botar óleo Porque esse bacon Como vocês podem ver Tem umas partes Que tá bem gordinha Tá vendo aí? Isso vai soltar Muita gordura, né? Provavelmente eu até Tirei um pouquinho Se soltar muita Tá certo? Aí vamos lá Agora pra panela Já botei aqui, ó Panela no fogo E vamos lá Refogar essas coisas agora Coloquei aqui o bacon Agora, né? Porque esse bacon Tá muito gordo É mais parte de gordura Do que de... Com carne Mas enfim Eu vou refogar aqui Um pouquinho Não vai refogar muito não Tá, minha gente? Isso aqui ainda vai cozinhar Então não precisa fritar É refogar Tá certo? Porque também Senão depois Sai todo o sabor Ficar... Não sai no macarrão, né? Aí agora, ó Ainda tá soltando Mais gordura Eu vou tirar Mais um pouquinho Dessa gordura E vou acrescentar Já a cebola Pra dourar junto Olhem só Retirei um pouco Da banha Da gordura Tá vendo? Coloquei a cebola Agora vamos deixar Essa cebola Empagar um pouquinho Enquanto isso Eu já vou cortando Aqui o tomate E o coentro Tá? Lembrando Se vocês tiverem Milho e ervilha Vocês podem colocar também Tá? Eu colocaria Com certeza É porque eu não tenho aqui Mas coloquem Porque fica uma delícia Na hora que vocês Juntar o macarrão Aí vocês colocam Milho e ervilha Deixa aqui refogar Um pouquinho Não tem como Isso aqui ficar ruim Minha gente Não tem, né? Um macarrão Feito na panela só Todo o sabor Tá aqui concentrado Nessa panela E muito rápido E fácil de fazer Porque depois Que a gente coloca A massa Deixa cozinhar Pelo uns 15 A 20 minutinhos Até você sentir Que o ponto da massa Tá mole Ou no ponto Que você gosta Porque tem gente Que gosta Al dente Eu por exemplo Eu gosto mais Al dente Mas também Esse aqui pode ser feito Na panela de pressão Eu já fiz também Eu acho que já compartilhei Aqui com vocês No canal Compartilhei Na panela de pressão Na verdade Eu ia fazer na pressão Aí daí Eu quis mudar um pouquinho Fiz assim Na panela aberta Pra vocês verem que dá certo De qualquer maneira Ó Acrescentei o coentro E o tomate Minha gente Eu cortei tudo Grosseiramente mesmo Tipo tomate Eu cortei tudo assim Ó Grande Porque isso é proporcional Porque quando o macarrão Tiver cozinhando Eu quero depois Que tiver pronto Sentir Os pedacinhos Né De tomate Eu quero sentir Também um pouquinho Da cebola Então por isso Que eu cortei assim Maiorzinho E a calabresa do bacon também Vocês vão saber Que eu não cortei Tão pequenininho Eu cortei mais grandinho Tá Agora eu vou colocar Já os temperinhos Olhem só Coloquei um pouquinho De cada um Dos temperos Que eu mostrei a vocês Sazon Tudo Agora eu vou mexer Isso aqui Pra refogar bem Junto com os temperos E daqui a pouco A gente já vai vir Com o macarrão Com o molho E com a água Tá Não mostrei a vocês Mas vai água Né minha gente Porque tem que cozinhar Tá certo Se quiser Coloca um pouquinho De vinagre também Eu vou colocar um pouquinho Porque eu gosto Um pouquinho de acidez Na comida Eu sempre boto Uma pitadinha de vinagre De limão Eu tenho até limão aqui Mas eu vou ver Qual das vezes eu vou colocar Acho que eu vou Até colocar um pouquinho De limão Olha só Que cor linda Já tá esse refogado Né gente E o cheiro Se vocês pudessem sentir Que cheiro Maravilhoso Isso aqui tá Vocês não iam acreditar Olha só Delícia de refogado Ó Bem pertinho Pra vocês verem Agora vamos lá Cortar Vou cortar o queijo Que a gente vai pôr por último O queijo é por último Porque ele é só pra derreter Vou cortar o presunto Já vou botar o macarrão E as outras coisinhas Aqui Deixa só mais um minutinho Olha hein Só Refogou um pouquinho Coisa de um minutinho Ou até menos Já vou vir com o macarrão Tá Vou colocar aqui Porque com a mão só Minha gente É mais difícil Mais dá Vou colocar aqui O nosso macarrão Vou dar uma mexidinha Vou colocar essa quantidade E tá bom Ó Essa quantidade Do pacote Não foi o pacote todo Tá Um pouquinho mais da metade Agora eu vou mexer Olha hein Só como tá lindo Minha gente Por enquanto Eu não vou colocar sal Por quê? Porque aqui Tem calabresa Tem bacon Vai queijo Esse queijo branco Ele é mais salgadinho Não é feito mussarela Lembrando também Que vocês podem trocar o queijo Tá Pode colocar mussarela Mas por enquanto Eu não vou botar o sal Vou deixar pra acertar o sal No final Tá certo Agora eu já vou vir E colocar água Porque o macarrão Precisa Coisar muito Já tá bom Já misturou bem Tá vendo só Aí agora O celular tá oscilando Um pouquinho A cor Tá muito amarelo Pra vocês Mas já vocês vão ver O que certo é que ele tá Olha hein Só minha gente Coloquei essa quantidade De água Vou colocar Com um pouquinho De vinagre Que nem eu disse A vocês Eu gosto De um pouco De acidez Tô gravando Com uma mão E fazendo com a outra Ignorem aí Se tremer um pouquinho Tá Olha só Como ficou Já lindo Ó Delicioso Esse macarrão Olha só Esse Minha gente Cheio De calabresa De bacon Não tem como Não ficar bom Né Minha gente Ó Aí Minha gente Ó Eu botei Essa quantidade De água Aqui Vocês percebem Que cobriu O macarrão Né Tá vendo Só a quantidade De água Só que eu vou Ficar observando Tá certo Olha só A quantidade De água É essa Né Aí eu vou Ficar aqui Observando Ele cozinhar Conforme ele for Cozinhando Se for necessário Mais um pouquinho De água Eu vou colocar Porque eu não Quero muito Seco Tá bom Mas eu ainda Vou colocar agora O molho de tomate Vou botar o molho Vou mexer O creme de leite O presunto E o queijo Eu vou botar Mais pro final Porque o presunto Você sabe que é um frio Né Não precisa Cozinhar demais É só mais mesmo Esquentar E tal E o creme de leite Também Mas por final Né Mas quando a gente Desliga A panela Pra ficar cremoso Olhem só Pronto Agora tá mostrando A cor Que realmente É pra vocês Ó Porque tava muito laranja Teve umas cenas aí Que ficou muito laranja Olhem só Coloquei o molho De tomate Aqueles dois Que eu mostrei a vocês Mas a medida aí Pra vocês É um sachê desse Ó Completo Né Porque os meus dois Juntando dava um desse Talvez mais um pouquinho Só a mais Tá Mas a medida aí Pra vocês É um sachêzinho Desse Aí agora eu vou mexer Ó Pra misturar bem Já mudou a cor Né Ó Que lindo tá Né Lindo Agora eu vou deixar Minha gente cozinhar Não botei sal ainda Tá Lembrando pra vocês Vou tampar E vou deixar aqui Cozinhando Tá bom Aqui ó Já tô com o presunto Cortado Cortei assim Né Eu queria assim mesmo Mais grosseirinho Tá Eu senti E agora também Eu já vou picar o queijo Ó O queijo aqui Vou picar Esse pedaço de queijo Porque esse queijo É bom Porque ele derrete Mas também ele fica Uns pedacinhos Aí quando a gente come Chega Fica aquela delícia Minha gente Olhem só O ponto Caiu aqui Minha colher Mas dá pra pegar Olhem só O ponto Que já tá Isso eu tampei Minha gente Não tem nem 10 minutos Olhem só Já tá cozinhado Inclusive Já tá no ponto Que eu gosto Era pra eu botar O restante Né Que nem só vocês Até antes Mas tá legal Já pra mim O sabor Tá uma delícia Não passar o gato Que eu ainda não botei sal Agora eu vou botar O presunto E o queijo Olhem só Piquei o presunto Né Mostrei a vocês Vou colocar Todo ele aqui Ó Coloquei o queijo Também Parte em quadradinhos O presunto Agora minha gente Eu vou mexer Olhem só isso Minha gente Pra tudo se misturar Bem Olhem só Que maravilha Peguei o taconcha Ali Porque é melhor Pra servir Né E eu também Tava vendo No fundinho Tá Vocês fiquem Ligadinhas No fundinho Pra não queimar Né Dá uma mexidinha Uma vez ou outra Assim Pra não queimar Tá Porque isso pode Acontecer rapidamente Porque o macarrão Tem muita massa Né Olhem só O queijo Já começou a derreter Tá vendo Ó Já começou a derreter O queijo Olhem só isso Bem pertinho Com todo detalhe Da vida Que ninguém Mostra esses detalhes A vocês Só eu Quase o celular Caindo na panela E cozinhando junto E eu aqui Aí agora Eu vou deixar Um segundinho só Minha gente Aqui Pra derreter Um pouco Esse queijo E aquecer Esse presunto Vou com a tampa Tá E já vou desligar E acrescentar O creme de leite E no final Vou polvilhar Um pouquinho De orégano Por cima E tá pronto Isso aqui Não ficou nem Dez minutos Cozinhando Juro a vocês Olhem só Como já tá Minha gente Ignora Minha colher Caiu de novo Ali minha gente Ignora Ignora Já derreteu bem O queijo Derreteu muito Que eu não tô conseguindo Nem ver os pedaços Direito Agora Eu já abaixei o fogo Tá Agora eu vou colocar O creme de leite Ele E vou desligar Minha gente Minha gente Olhem só Ficou pronto Finalizei com oréganos Coloquei o orégano Por cima Eu tô aproximando Bem pra vocês verem A cor real Oficial Que é Porque quando fica Um pouco distante Fica um pouco laranja Olha só isso Minha gente Delícia Meu Deus Olha só como ficou Laranja Tá vendo Ó Mas a cor real É essa Aqui Então Vocês precisam Olha só isso Que delícia Meu povo Vocês precisam Fazer essa delícia Aqui ó Bem de pertinho Pra vocês verem Na casa De vocês Façam Se vocês fizerem Tira uma fotinha Posta lá no Instagram Me marca Tá certo Que eu vou amar Repostar A postagem de vocês Olhem só Isso Tô bem de pertinho Pra vocês verem Que delícia E a cor Porque quando Eu boto longe Fica laranja Olha só Que maravilha Essa receitinha Em menos de Quinze minutos Minha gente Vou botar quinze aí Pra não ser Né Mas Foi muito rápido Muito rápido mesmo Ó A cremosidade disso E o sabor Não coloquei sal Tá Não precisou Porque meu queijo Já tem um salzinho Também Tá bom Se vocês quiserem Vocês prova Vou dar de vocês Pra vocês verem Botei aqui um pratinho E já quero mostrar A vocês Olhem só Montei esse pratinho Aqui Pra fazer aquela foto Pra capa Né E também Pra compartilhar Com vocês Olha só Isso Minha gente Que maravilha Demais Essa receita Ficou Eu vim aqui No meu quarto Porque a parte Mais clara Que tá da casa Né E eu fiz Essa receitinha Pra vocês A noite Que vai ser A nossa janta Aqui Mas eu quero Provar Que eu sei Que vocês gostam Quando eu provo Vocês comentam Aí né Então deixa Eu provar Com vocês Olha só Isso Hum Minha gente Meu Deus Ficou ainda melhor Do que aquela outra receita Que eu Compartilhei com vocês A minha Wing Light Lá atrás Meus quadrinhos Hum Minha gente Hum Delícia Hum Meu Deus Hum O bacon Tá aqui Aquela beija Você chega Consegue sentir O pedacinho Você mastigar Sabe O queijo E o presunto Minha gente Ficou no tempo certo Hum 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 Voltei Minha gente Então ó De coração Façam essa receita Que ficou top Eu espero Demais Demais Mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixar muito Muito like Se inscreve No canal Manda esse vídeo Pra algum conhecido Seu Envia esse vídeo Pra 5 pessoas No seu whatsapp Pessoas que você sabe Que ama cozinhar Que gosta de cozinhar Passou a mãe Passou a tia Passou a avó Passou a prima Que é muito fácil De fazer Dá pra você fazer Pra um jantar romântico Pra um almoço De domingo Rápido e fácil Pra quando você chegar Assim a noite Na janta Porque ó Tá daquele jeitinho Só vocês fazendo Pra vocês verem Que delícia Então eu vou Ficando por aqui Mais uma receitinha Mais um cozin comigo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa muito like Já sabe Se inscreve no canal Quero muito ver O comentário de vocês Aqui embaixo Tá bom Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau minha gente